Mais FM, a mais completa. Eu apresento a tropa de funcionários da senhoria e solicito permissão para dar início à solenidade alusiva ao 37º ano de aniversário da nossa companhia, sete anos nesse espaço geográfico. Tem que ser o bom cedido, hein, capitão Rodrigues? Tem que ser. 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 O Norte, o Norte, o Norte, o Norte. Nesta solenidade ele já havia afiançado que compareceria, e entretanto, como houve ocorrências de multa no interior do estado, uma salva a banco, explosão de caixa forte, melhor, de carro pagador, e caixas também de banco, então ele inviabilizou a vinda para cá. Então me ligou há poucos minutos, dizendo-nos a impossibilidade de vir, mas que nós fizéssemos aqui a solenidade, agradecêssemos a todas as autoridades e pessoas que aqui se dirigiram. Mais FM, a mais completa.